Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje vou falar sobre Arduino, mais especificamente mostrar como fazer um semáforo, simular um semáforo com Arduino. Por que? Me partiu essa ideia. Quando a gente começa a aprender a usar o Arduino, a primeira coisa que a gente faz é acender e apagar um LED, fazer o blink, né? E aqui eu tenho essa placa de tamanho maior mostrando como é que a gente consegue grudar no Arduino de verdade, isso aqui é um mini, né? Eu tenho aqui um LED, que é esse físico aqui, um resistor para limitar a corrente, geralmente 220 ou 1K também funciona, ohms, e a gente põe no pino 13, e aqui é o ground, que seria o terra, né? A gente põe o lado mais comprido, que seria o positivo, e o outro é o negativo do LED, e junto insere com a resistência. Então a gente aprende, a primeira coisa básica do Arduino é fazer isso, fazer acender. E geralmente no pino 3, nesse aqui digital 13, no pino digital 13, tem um LED já ligado fisicamente na própria placa, como aqui também nesse exemplo, que está piscando, o vermelho vai acabar piscando também. Porque aqui no D13, de dados, ele tem um LED físico. Aqui então é um diagrama bem físico do como é que a coisa está ligada, aqui é um diagrama lógico, como a gente faz, né? O D13, como é que eu falei, o Arduino, a gente liga em sério, o resistor, 220 ohms, 1K, depois o LED, esse lado aqui é o positivo e esse aqui é o negativo, que também é chamado de anodo ICA todo, como está aqui mostrado. Mas o que eu quero é simular um LED. Um LED não, um semáforo, né? Deixa eu mostrar exatamente como ele está fazendo. Tem vermelho, verde, vai para o amarelo, por um tempo, depois ele pula para o vermelho. E aí, como está no mesmo D13, eles acendem juntos. Como é que a gente faz esse simulador aqui? Vou tirar agora aqui o link e deixar só o simulador. Eu vou tirar agora o diagrama e exibir para vocês a ideia do simulador. Pensei em termos de utilizar 3 LEDs, vermelho, amarelo, verde. Aqui é o terra, esse aqui é o terra, que seria o zero volts, né? Ligado temos uma resistência de 220 ohms. Aqui pode ser 1K também, 1000 ohms. Funciona. Aqui é só para limitar a corrente desses LEDs. E, como está mostrado nesse diagrama lógico, se eu capturo aqui um LED, o lado que tem um chanfro, é a perna mais curta, que seria esse lado aqui, e aqui também, não sei se dá para ver aqui, apareceu um chanfro. Vou dar um destaque aqui. Aqui é mais redondo, então esse lado mais curto, mais fácil de identificar. Essa é a posição do LED. Por exemplo, aqui está o verde. Essa seria a posição do LED. Negativo, catodo, positivo no outro. E aqui eu teria 4 pinos, né? Um deles é o terra. E aqui eu teria o vermelho, o amarelo e o verde. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu quero seguir o que está dentro da própria placa do Arduino. Se a gente olhar aqui um esquema resumido aqui da história da placa, se está para ver muito bem, um pouco fora de foco. Mas aqui eu tenho, então, o terra, o pino 13, 12 e 11. E aqui eu vou colocar as cores e o terra da lado esquerdo. Que é o que aconteceu quando eu fiz essa placa de circuito. Escapou da minha mão. Esse aqui, ó. Então aqui eu tenho uns quatro pinos. Um da esquerda ao terra. Vermelho, amarelo, verde. Aí eu vou ligar dentro as conexões. Traseiras aqui. Resistência. Você pode comprar essas placas que vendem. Nas lotes eletrônicos são maiores. Eu só cortei um pouquinho. Ele tem pequenos anéis que você pode fazer as soldas dentro e já estão perfuradas. E fazer as conexões com o próprio soldo ou usar um fio fino para poder ligar. Foi o que eu fiz aqui. Ou então utilizar uma protoboard. Por exemplo, só um minuto aqui e temos uma protoboard. Você pode também fazer a conexão usando essa protoboard. Eu preferi deixar permanente. Porque isso aqui é um desafio, na verdade. Você continua a ideia do piscar do LED, mas você vai botar mais LEDs e vai poder, quem sabe, vai poder fazer um circuito impresso aqui, ó. Como esse aqui, ó. Permanente. E daí como é que eu faço a conexão? Eu tenho aqui, então, o Ground. É esse aqui. Então eu vou ligar e na sequência, vermelho, amarelo, verde, desculpa. Sinal verde. Fica mais ou menos seis segundos. Depois vai para o amarelo, três segundos. Depois vai para o vermelho, oito segundos. Agora, a gente viu a parte do hardware, né? Da conexão, a eletrônica da coisa. E o software, como é que funciona? A parte de programação. Então, a história toda vai funcionar da seguinte maneira. A primeira ideia, a lógica que eu apresentei, né? Semáfora, simulação. Vai iniciar, vai iniciar verde, que eu escolhi dessa maneira. Vai ficar um tempo, vai sair para o amarelo. Depois do amarelo, vai para o vermelho e depois volta para o verde e continua sucessivamente essa interação. O código é esse que está mostrado aqui. Eu primeiro seto os... eu digo quais são os pinos que eu quero usar, né? O vermelho é o pino 13, o amarelo é o 12 e o verde é o 11. Aqui é a parte do setup. Aqui é quando inicia o boot do Arduino, né? Ou quando faço o reset. Nesse primeiro momento aqui, eu estou setando os LEDs como saída, output. Depois, nessa segunda parte, eu ponho eles todos como low, quer dizer, apagados. Então, os três LEDs vão começar apagados. Aí eu entro na seção loop. Essa parte fica repetindo os ciclos várias vezes, né? até o final e continua novamente. O que que eu faço, então? Eu tento descrever esse comportamento aqui. Só com uma pequena peculiaridade aqui. Eu apago o LED vermelho, porque no próximo ciclo ele vai começar aceso. Então, aqui ele está apagado, mas quando ele voltar, sair daqui e voltar novamente, ele vai ficar aceso e eu tenho que apagar. E eu acendo o verde. Low right para o verde aqui. Aí é o que eu faço a espera. Seis mil milissegundos, que dá seis segundos, né? Entro nessa outra parte que eu vou apagar o verde e acender o amarelo. Espero três segundos e depois eu vou até essa última parte que eu apago o amarelo e acendo o vermelho e fico oito segundos parado. E depois, obviamente, as coisas vão continuar a se repetir infinitamente até desligar o aparelho. É assim que funciona o software. Bem simples. A ideia do Blink, que tem no próprio esquema do Arduino, lá de exemplos, só vai elaborar um pouco mais. Então, eu acredito que para fazer esse circuito, tanto no protoboard ou como numa forma permanente, como eu fiz aqui nessa placa, é muito mais simples, ainda continua sendo simples e você pode aprender várias coisas só fazendo esse circuito. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Até o próximo. Tchau.